Professor, o juiz pediu para eu marcar a coleta das assinaturas. Eu já posso fazer amanhã, no outro dia? Vamos falar sobre isso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Olá, quem fala aqui é o professor Gleib, falando da JusExpert, jusexpert.com, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. Indubitavelmente aquela que realmente dá todas as ferramentas necessárias para que você possa atuar nessa profissão. Então, por favor, gente, acesse jusexpert.com e venha para onde estão os melhores. A escola que mais nomeia. Quer ver aqui? Olha aí, achei lá, gente, a segunda nomeação no Rio Grande do Sul. Parabéns, Sheila, sua segunda nomeação. Por quê? Porque você seguiu os passos e, com certeza, o retorno é imprescindível. Vamos lá. Gente, se o juiz determinou que você pode fazer a coleta, tudo tem o seu tempo. Não precisa ser hoje ou amanhã. Primeiro você entra em contato com o advogado, com o advogado, depois com o outro, informando sempre os dois. Dando mais ou menos aí uns 10, 15 dias para você fazer a coleta, para que as pessoas possam se programar também. Se você está com esse tempo, sorte sua. Nem todos têm essa sorte. Agora, as pessoas muitas vezes trabalham, não é? Trabalham o dia inteiro. Então, não tem disponibilidade de deixar o seu trabalho para ele fazer uma coleta. Tudo bem, muitas vezes pode ser interesse dele, porque é um processo dele. Mas nós temos que saber conduzir isso, pessoal. Dê aí de 10 a 15 dias que todo mundo sai satisfeito, tá? Entre em contato com os advogados, marco dia e hora, definindo isso, apresenta uma petição e coloca lá no processo. Para quê, professor? Para documentar aqui. Dizendo que você falou com o advogado A, com o advogado B, e que ficou determinado dia tal, hora tal, através do WhatsApp, Zoom, Teams, Meet, não importa o aplicativo que você use, tá? E sempre informando que a coleta virtual, ela é muito mais prática e muito mais célebre. Quer saber mais, pessoal? Acesse jusexpert.com 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 Jusexpert.com